O mundo é sério curioso, 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 Na kane, joko wachumi na kawiri gitugutu, unha kawihumbiviri na miruongiviri. Gereka na neza, ditunganya neza, ubu shikiranganji, dikereka na neza, nivikogabu jeju. Mulikinu gie muurondi, haribinu vjinshi vya inutemu vijanye, ni uvahirizwa, jaga teka ikazi na monu, vivuwe kumgete, ubu kere uti, nishakajaba yobozi, na wakojiba tandu kane, wakukira ubuyovojibu, kurubu jeju wakateka kazi na monu, inyigisho zama horo, no gusubi zahamu. Ahanini, yotulikula turatembe ilamugihubu, tuge muhindi likogwa, turuumba, babuga, ugwaru katuwa huye, tukiigisha, batu ramuza, wakatugira timbega, nazindi inyigisho mwasuwe wakuduha, tuwa jete kubiri kati, jara tunyuze, tuwara menye, ibitari, ibiti, ibiti, tutaitu uzi, tuwara menye, ure nganzira mga atuwa huwa na huu gela, tuwara menye, nivzio tubujijuko, ati kare, haba, 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 nyapolitike bara tuheenda, ati mugubu, nituetuja tuja kubahanu na ta, huu bibimudutumne, si vzio, na huu, tubuna yuko, ya gizakamaru. Akarushu maze kuronga monu uko, maze kumenya uko, igi humunu, ikiwazo cho safise, amenyu utunga ne ituramu, kira naravizamo bjarangora kumenya, ahumu unashura, utunga na shura kujamu, aliko kubahunziwe mwazino nyigisho unashura kumenya tati, nambali, urubanza fise, anumeera na anuzo heretu, bila tushimisha, bila tumatumenya, ibitiishi tutomenya, vika tumatukundigi ugochari. Aliko kani, kuwe ragateka kazi na monu karabi siyose, ama kungu nayo arakenera kumenya uko biwa vijifashe, hii jano hii no kwizi. Nicho gituma muruvu yobo zibukuru nyene, haroni kinigi sada kijeru kwa hindi kivyege la nyomuza, makungu vijayana kateka kazi na monu, ugaheza wukabirungi kila wovijegu. Turandika, ugevde geranyo, hanyuma, yobishoboze, tukabishira mururimi wikirundi, kugira, bosa, batahure, ibiti mungu, haamakandi, yuhageze, yukubazako sigura, marakoro, hanyibide wadusawa, tukukuramu gihugu, vivuye, kurio raporo, tukatuhamditz, haamareo tukaza, tukabishkiruza, habeine gihugu, kugira bameenye, bameenye ibirimu, harihama raporo nyene, tukandika, wagiye kweasigura, kasangarihovinu, babasabanukuri, bidashowoka, bidahubuye ni michoyacho, mkaburumpa natu, keti mitoshowora kureen, kuringa ni michoyacho, ee, tukike kenge pikiyugu, nutegezi guvukingi. Ifyugu yobozibu, kurugu, jeduka kata ya kazi na munu, inyigishoza mahoro, nguzuizahamu ngebu kura, nibishimunga, kana tiindango, akuzu yenika murikwa, kandingo, nuoku wanguruku avu, yovuga kuruziku nyanuka. Nukuri, ababhanu, ibuku wakura nibijiza chame, ahubgo, A gente não sabe como se faz o que 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 faz. Não importa que a gente Якuda Arruca não conseguiu viver Seu negócio de ficar amanhã E pelo menos os pais É que ela se tornou a morrer Agora, antes da nossa vida Agora, ela se tornou com uma boa Uma coisa nova que a gente se faz Acredito que ela seja Uma rota de água É para dizer que isso Não seja um pouco Obrigado por beber Eu conto com a minha vida O que é isso? O que é o que é o que é o que é? para fazer isso, porque eles são cargadores e eles não conseguem ter uma ação e eles não conseguem os outros não conseguem a gente que a gente não conseguem após o professor de ser um assunto mais que a gente não conseguiu se não conseguem Então, eu quero agradecer e agradecer a vocês. ... 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 eu vou fazer a sua vida, eu vou fazer isso, de maneira que eu não posso fazer isso, mas não posso fazer isso, mas eu não posso ficar com meus pais, se eu não posso fazer isso, O meu amigo é que eu estou dizendo que ele não conseguiu fazer isso, mas eu quero fazer isso, mas o número é como o Nacocco é o que você quer que você faça cada vez mais cada vez mais cada vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri